Gente, eu não tava gravando, vocês acreditam? Uma escritora me fez pra mim. Gravando, comendo com a mão só. Mas é bom, hein? Muito bom, ela falou que levanta até de fundo. Não fica um gosto de ovo cru, viu? Não fica. E é bom pra gente fazer pra comer à noite. Apoiei duas xíquininhas de água, um ovo, coentro, pimentinha do reino, sumiçuri, tempero da Ana Braga, coloquei açafrão. Muito bom. Muito gostoso. Ela falou pra mim que ela pegou o convite. Ela fez pro esposo dela que tava mais ruim. Ela melhorou e fez pra ela. Ela ajudou... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Passa na casinha de vocês, vocês vão se sentir bem, tá? Passa aí. Você pensa que tá gravando, tá parando. Porque tu tava dormindo, eu te digo. Tô fazendo esse bico aqui, meus amores, na marra. Meu corpo, você tá pedindo calma, meninas. Para que Deus, pede, meu Deus, que eu to me santo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Amém. 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 Meus amores, eu vou finalizar o vídeo, só vou conseguir fazer para vocês para não deixar vocês sem vídeo no canal. Quero pedir para vocês encarecidamente, não me deixem, tá? Fiquem comigo lá no canal, vou melhorar. Se Deus quiser, eu vou deitar agora também um calmante e vou deitar, gente, porque eu não estou aguentando. A hora que as meninas vêm para cá, se eu estiver bem, eu vou gravar. Se eu estiver bem, tá, gente? Se eu não estiver, eu não consigo. Mas que Deus dê vida e saúde para vocês, eu vou ficar bem em nome de Jesus. Que no nome de Jesus há poder, né? Eu tomei um caldo, como a seguidora me ensinou. Agora eu vou deitar um pouquinho até eu melhorar, depois eu vou levantar e criar um pouco de ânimo. Mas Deus abençoe vocês, Deus abençoe o dia de vocês. hoje é terça-feira, pra honra e glória do Senhor Jesus. Deus é bom, né? Nos conceder mais um dia. Mas vai dar tudo certo, em nome de Jesus vai dar tudo certo. Eu creio que vai dar certo. Jesus é bom, né? Jesus é maravilhoso. Olha, meus amores, princesa da mamãe. Meus amores, deixa o link, inscreva-se no canal, adicione o sininho, tá bom? Comenta bastante, eu sei que vocês não estão gostando às vezes do vídeo, porque não é rota de limpeza, mas é porque eu tô bem de saúde. Mas eu vou melhorar, vai voltar tudo igual, tá, meninas? Fique com Deus, tenha um ótimo dia. Não me deixe, gente, inscreve no canal, adicione o sininho, tá bom? Até eu conseguir alcançar minha mil inscritas. Por favor, eu preciso muito, muito, muito mesmo. Deus salva a minha situação. Eu preciso muito da ajuda de vocês, tá bom? Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Vamos lá na opção todas, tá? Sempre vocês apertarem com o dedinho a opção toda. Sempre que eu gravar no YouTube, automaticamente a vida avisa vocês, tá bom? Fique com Deus. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.